O MT Hemocentro, o único banco de sangue público do estado de Mato Grosso, está com o estoque em situação crítica. O banco de sangue precisa da doação de todos os tipos sanguíneos para repor o estoque das bolsas. No último sábado, das sete às quatro e meia da tarde, aconteceu a coleta aqui em Nova Mutum e foi na sede da Unemate. A campanha foi divulgada durante todo o mês de maio nas redes sociais e também através de banners pela cidade. A facilitadora do evento fala como foi realizar a campanha na cidade. Nós realizamos a terceira edição da campanha de doação de sangue. Mais uma vez, a população de Nova Mutum nos surpreendeu, atingiu todas as nossas expectativas. Estamos encerrando às 16 horas e 30 minutos com todas as bolsas que nós tínhamos capacidade para colher, coletadas. Por isso, nós gostaríamos de agradecer imensamente a adesão da população de Nova Mutum. A doação de sangue no Brasil deve ser voluntária e gratuita. E cada bolsa pode salvar até quatro vidas. O sangue coletado beneficia pessoas internadas em prontos-socorros e hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o estado. Gabriela também falou da necessidade da campanha pela emergência dos bancos de sangue do nosso estado, por causa do estado crítico. É necessário, periodicamente, a gente fazer essa realização das campanhas de doação de sangue, porque os bancos de sangue do nosso estado, eles normalmente estão com seus estoques baixos. Esse ano, nós chegamos a estoques críticos devido ao alto número de dengue, principalmente. Então, é muito importante a gente estar realizando de forma periódica essas campanhas.